Hello everybody! Atividade de outubro, semana 14 a 16. Hoje nós vamos ler e estudar os nomes das frutas e vegetais. Precisamos estudar bastante, porque semana que vem, na outra, nós vamos mudar de tema, certo? Hoje temos um vocabulário novo. Potato, batata, corn, milho, onion, cebola. A nossa atividade é muito simples. Hoje nós vamos relacionar as figuras dos vegetais e das frutas aos seus nomes. Então nós temos aqui corn, lettuce, onion, carrots, eggplant, tomato and potato. É só relacionar cada figurinha ao seu nome. E finalmente, para encerrarmos, há um videozinho com musiquinhas sobre fruits and vegetables. Espero que vocês gostem. Muita saudade e um grande beijo!